Então vamos agora limpar a formatação das informações contidas nessa planilha. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar as informações, tá vendo? Posso selecionar uma ou várias, venho aqui no campo limpar e clico em limpar formatos. Olha lá que interessante, os textos continuam, mas os formatos não. Então assim você consegue limpar a formatação de uma célula e depois testar outras formatações, sem que você, vamos dizer assim, tenha o trabalho de reconstruir a sua planilha. Não gostou da formatação aplicada? Vem de novo aqui em limpar formatos. Se você quiser copiar os formatos, olha só que interessante, vem aqui na formatação, vem aqui nesse pincel, que é o pincel de formatação e aplica nas suas células. Olha lá, ele busca o padrão das células que você possui aqui na sua planilha. Agora vamos dizer que você quer excluir tudo. O que você faz? Seleciona o que você quer excluir, vem aqui em limpar, seleciona a opção limpar tudo e aí você exclui as informações da sua planilha. E se curtiu essa nossa dica, clique no botão de gostei, compartilhe essa dica com seus amigos e não deixe de visitar nosso site para muito mais conteúdo. Basta acessar www.cursosguru.com.br.